E o incrível sorteio mensal do mês de maio é de uma Alp Dragon Lori com adesivo dourado Krakowia 2017 no Scope e um iBuyPower e mais 10 facas Lori, sendo elas 2 Butterflies, 2 Carambites, 2 M9s, 2 Baionetas e 2 Canivetes. Esse sorteio está avaliado em mais de R$ 85 mil, que para participar basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Chapinha Júnior, vai, vem, por favor. Ganhou. Eu, 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 meu Deus, caralho. 150 dó, o cupom CALVO, 30%. 150 vai virar 195, que é o cupom CALVO. 30% de prima. E, mano, aqui é o seguinte. Uni, Uni, Uni do Uni, T, Salame, Mingue, o sorvete coloreu, o escolhido foi você, Doppler Mini. É isso aí, só bora. Só paga se quiser. Se não quiser, não paga. É 0,15%. A chance é mínima, mas... Vai que vai. Saulo, vai fazer fézinha na fofura amanhã. Ah, fofura joga contra quem? Toma! Provébile 9995. Não toma. Guys, a gente depositou quantos dólares? 150, não foi? A gente tá com 162 dólares ainda. Foi 150, o cupom CALVO jogou pra 195. Ganhamos esse estileto Doppler de graça. É esse estileto Doppler que dá pra trocar por uma Butterfly. CSGO.net, cupom CALVO. Obrigado, cara. Ah, cupom CALVO. Vai, vem, por favor. Por favor, caralho. Eu, meu Deus, caralho. Caraca, careca. Careca, não. Caraca, nunca ganhei. Que loucura. Ripei 160 dólares. Tenta recuperar. Cara, nem acredito. Vamos, obrigado, cara. Ripei 200 dólares. Nossa, ripou 160, você tinha falado. Já chegou a Butterfly. Ela veio testada em campo e vale a bagatela de 4.300, velho. E aí, será que não consegue buscar uma luvinha pra ele com 160 dólar que tem aqui? É 0.48 aqui na Luxury Gloves Mini, velho. Porra, na Doppler Mini era 0.15, não é? Pegou aqui é três vezes mais chance. Nossa, podia, hein? Paulo, vai na chip. Não é? Tá enfudendo. Mano, Zika. Acabou de ganhar uma talão Doppler na Doppler Mini. Certeza que tá aí na live. Certeza. Estourou o máximo. 9, 9, 9, 9. Estourou o melhor item da caixa. Parabéns, irmão. CSGO.net, cupom CALVO, porra! Mano, Zika. Mano, Zika. Tá aí no chat aí, ó. Mano, Zika FPS. Forrou, Mano, Zika. Caralho, tá aí, ó. Tá felizão, ó. Caralho. Ó, Mano, chegou em menos de 100 dólares. Vou voltar pra aquela outra caixa. Se bem que aqui eu tô tentando só ganhar a luvinha pra ele na gude, né? Ah, vamos aqui, vai. Ah, também se perder tudo aqui, tá? Já ganhou uma butterfly pro menino. Quem vai explorar? Não, mas calma aí também, né? Phech. Phech. Ah, phech. Para, 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 para Vai, ganhamos a Butterfly Mano, 150 dólares Usando o cupom Cabo Virou 195 e ganhamos pra ele Uma Butterfly de 4.323 reais 840 dólares, velho Parabéns, irmão CSGO.net, cupom Calvo 30% de bônus E agora vamos ver essa Butterfly dele lá dentro do jogo Tem uma caixa grátis ainda pra nós tentar a luvinha, né? Float 0.26 Caralho, 0.26 666 3253 Tá lá, irmão, parabéns, Butterfly Extremamente Poda, parabéns Vai ser assim, vamos abrir as caixas gratuitas e depois Tiro na luva Aqui era o Profit da luva 96 Puta que pariu Por que que eu fiquei dando tiro alto também, né? Manuzica forrou mais uma 180 doll Caralho, Manuzica Tu tá on fire, irmão Tá zoando Oh my god Oh my god Manuzica, fala aí pra nós, tá aí na live? Quanto que você depositou? Certeza que tá no lucro Já pegou mais de 1.200 doll Fala aí pra nós, Manuzica 250 dolleta Forro CSGOL 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 Ponto NET Cupom CALVO Chama no Profit Chama no Profit CSGOL CSGOL CSGOL